Eu estou aqui na ONORTE para mostrar para vocês um pouco da nossa área experimental de fitotecnia. É uma área reservada para os nossos alunos, tanto para a realização de experimentos, de trabalho de conclusão de curso, de iniciação científica, além, é claro, das aulas práticas de diversas disciplinas. Então eu convido você a conhecer a nossa área experimental de fitotecnia e também a vir fazer o nosso curso de agronomia aqui na ONORTE. ONORTE, você está a um passo do seu futuro!